Agora eu não, eu sou um game completo, entendeu? Eu jogo de tudo, entendeu? A maioria dos jogos de Play 1 eu zerei, a maioria dos jogos de Play 2 eu zerei, a maioria dos jogos de Prestito 3 eu zerei, certo? Só que eu gosto mais dos antigos, claro. Booster Move, aquele jogo de montar, eu sei jogar também pra caramba, aquele jogo de montar. Eu sei jogar, o jogo de Super Nintendo, aquele de montar também, que é massa também pra caramba. Gostei jogar um bocado de jogo, posto, né? Do que como mesmo, eu zerei 1, 2, 3, tudo, traz pra frente, tudinho. Abre todos os estágios, Mario, abre todos os estágios sequestros também, Mario, que não é fácil, abre todos os estágios 5% Eu zerei muito jogo, pô, zerei muito jogo. Resident Evil mesmo piorou, que eu zerei tudo de 1,5. Resident Evil, zerei tudo. Final Fantasy também, Final Fantasy. Oxi, tem muito jogo aqui que eu zerei, pô. Vocês são mais jogos de luta, a maioria de vocês aí são mais jogos de luta, que vocês zelaram assim. É mais jogo de luta, mais jogo de fase, eu zerei muito jogo de fase. É porque agora realmente eu tô doente, e com essa alavanca é uma merda. Aí não ajuda não, botar o que era outro mundo. A alavanca desce, não dá nem botar a alavanca. Tchau, tchau! Vamos lá! Esse cara é doente, gel! É só a fecha! É power aí dele! Isso é falsier, cabra safado! Vai procurar no vídeo pra jogar aqui não! Isso é falsier! Isso é falsier! Eu tô querendo em qualquer coisa na internet! Isso é falsiável! Isso é falsiável! Isso é falsiável! A Black Bolt! Você pode deser o tempo! A Black Bart, Iori! É só fazer isso! Isso é falsiável! Oh É pau, é ideias! Ahhhh! Ahhhhh! Ahhhhh! Ahhhhhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhh! Ahhhhh! NÃO PESSA REGGO NÃO, WHO E A FADO? Peça rego não, eles ali macacos, boletudos! Para o seu nome, não se pode, para a sua esposa combinação! Mas não me en halfa, tenta! Enterprise, e vamos pela sua parede. Obrigado por fazer o seu nome da vida! O que é isso? Isso é falsie, cabra safado. Vai procurando o vídeo pra jogar aqui não, isso é falsie, isso é falsie, eu tô acredito em qualquer coisa na internet. Não, 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 não. Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Não peça rego não, cabra safado! Não peça rego não, ele vai desmarcar com o boletudo! O que é esse cara? Aú, cara! Colocando o canto! É POWER aí nele! Isso não! É isso! O personagem é doente Gelo!!! Essa é a fecha! Miner babai! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau.